Vamos descer. Vou trazer vocês pro outro mapa, então. A gente só deixou a espada lá em cima, né? Não, a espada tá fincada na pedra. A gente só deixou lá, né? É isso mesmo. Beleza. Pediram pra você mostrar o peito pro bruxo pra ver se ele reage. O quê? Pediram pra você mostrar o peito pro bruxo pra ver se ele reage. Ó, vamo lá, gente. Vamo lá. Eu se baixaria, vamo embora. Vamo lá, vamo lá. Ó, vocês começam a descer as escadas. Vocês vão descendo. Vocês descem aí um jogo que nem é muito curto, não.